O Caceres querida Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó princesinha do Paraguai Exposição e pecuária Guardo vivo na memória Sete de outubro e São Luís Estão gravados na história As guiadas chamamé Que não esqueço jamais No Paraguai, seus encantos Na ressaca e do cais O Caceres querida Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó princesinha do Paraguai O Caceres querida Olá, muito bom dia a todos que nos assistem. Está no ar mais uma edição do seu Jornal Aqui Agora. Hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2020. Vamos conferir as notícias de hoje. Polícia militar encaminha suspeita até a delegacia por mandado de prisão em aberto e o uso ilícito de drogas. Para benizar a guardição, que mais uma ocorrência que foi devido à dirigência, devido à perspicácia policial, tirocínio policial, dois indivíduos foram tirados aí das ruas. Após inúmeras cobranças, moradores do redencial Walter Fidelis começam a receber água de qualidade. Depois de muita luta, a nossa água doce chegou. Está aí, está na nossa porta. Vereador José Eduardo Torres, do PSC, fala sobre o projeto de redução de vagas de vereadores na Câmara Municipal de Cáceres. Isso aí é uma afronta à democracia. Somos contrário a essa indicação do PTB. Morador do Bairro do Santo, Ivo Duarte Mareco, também fala sobre o projeto. Na minha opinião, na minha maneira de pensar, eu acho que deve diminuir o número de vereadores. Polícia militar prende suspeito furtar loja em área central da cidade. Diante de todas essas circunstâncias, ambos os indivíduos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Judiciário Civil e creio que a autoridade policial vai tomar as providências cabíveis. Tudo isso você acompanha após o intervalo comercial dentro aqui e agora, dessa quarta-feira que está começando. Olá, você ligados do Aqui Agora! Mais um ano chegou! E aí, você está preparado para os desafios que estão por vir? A SEG Fibras possui um plano perfeito para você que possa alcançar os seus objetivos. Ter uma boa conexão faz toda a diferença em seu estudo, trabalho e lazer. Visite o Showroom, garanta a sua conexão e comece 2020 com o pé direito. Venha para a SEG Fibras, Avenida 7 de Setembro, em frente ao Lions Club, fone 3223-9091. SEG Fibras, internet rápida de verdade. Quer economizar, comprar produtos de qualidade? No supermercado Big Master tem enlatados, frios, bebidas em geral, verduras fresquinhas, no açougue, carne de qualidade e na padaria, pães, biscoitos e bolos em geral. Temos a entrega mais rápida da cidade. Temos ofertas todos os dias e nos fins de semana. O Big Master tem duas lojas para melhor lhe atender. Na Avenida Tancredo Neves, 2.190, no bairro Jardim Padre Paulo e na Avenida dos Estados, número 7, no bairro Jardim Guanabara. Vem, que no Big Master tem. Atenção para você que é aposentado ou pensionista do INSS, o prazo para pagamento de empréstimo aumentou de 72 vezes para 84 vezes. Então, você que está sem margem consignável, você pode refinanciar todos os seus empréstimos e é mais dinheiro para o seu bolso. 3223-4173 e WhatsApp 9-9212-1882. Opte pela venda digital. Não saia de casa. Opte pela venda digital. Opte pela venda digital. Bem perto de você tem conveniência e distribuidora do Ronaldinho. Diz que entrega mais rápido da cidade. 9-9612-0494. Uma variedade de bebidas. Gelo e carvão. Comodidade e bom preço, além da cerveja mais gelada da cidade. E o preço é justo. Então, precisou ligue 9-9612-0494. Conveniência e distribuidora do Ronaldinho. Avenida Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio. Especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento. 3223-3848 ou 9-9955-3718. Serralheria Santo Antônio. Atendendo Cáceres e Região. Avenida Talia Mares, 366 Vila Mariana. E estamos de volta com o Aqui Agora desta quarta-feira. Em rondas pela Avenida São Luís, no bairro Nova Era, a Polícia Militar conduziu até o CISC dois indivíduos. Sendo um de 22 anos e o outro de 33, com diversas passagens criminais. Um comandado de prisão em aberto e o outro por uso ilícito de drogas. Veja na reportagem do Aqui Agora. Em rondas pela Avenida São Luís, no bairro Nova Era, a Polícia Militar conduziu até o CISC dois indivíduos. Sendo um de 22, outro de 33 anos. Ambos com diversas passagens criminais. Um por mandado de prisão em aberto. Outro por uso ilícito de drogas. A Polícia Militar fazendo essas diligências na Avenida São Luís, deparou com os dois cidadãos que estavam em atitude suspeita. Diante das circunstâncias, não havia perigo para a guarnição, comandada pelo sargento Tiago. Então, foi feita uma abordagem de rotina, obviamente, com o objetivo de prevenir o cometimento de crimes e de outras situações que poderiam trazer prejuízo à sociedade. A Polícia Militar, ao fazer a checagem em um dos indivíduos, de antemão já foi encontrada uma substância análoga à maconha, que é uma substância não permitida aí por nossa legislação. O uso e nem o porte. Diante dessas circunstâncias, de imediato já foi dado voz de prisão a ele e foi checado também um outro indivíduo que estava com esse cidadão. Nada foi encontrado em revista pessoal, porém, por intermédio da nossa checagem via CIOSP, foi constatado que ele estava com a prisão em aberto, ou seja, o mandado de prisão em aberto. Diante dessas circunstâncias, com base no artigo 289, traço A do Código de Processo Penal, como ele estava no Banco Nacional de Procurados, ele foi encaminhado para o CISC, já que tinha um mandado de prisão expedido por um juiz competente. Diante dessas circunstâncias, os dois indivíduos, mais os objetos, foram encaminhados para maiores esclarecimentos à autoridade policial. Parabenizar a Guardação que mais uma ocorrência que foi devido à dirigência, devido à perspicácia policial, tirocínio policial, dois indivíduos foram tirados aí das ruas e o outro irá responder por esse porte ilegal de substância entorpecente. Mas agora, quais os benefícios para a nossa população quando a pessoa é presa para o mandado? Muitas das vezes, o juiz decreta a prisão do cidadão que descumpre alguma das medidas diversas da prisão. Então, se ele, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal, se o indivíduo acaba descumprindo, o juiz pode determinar a prisão preventiva dele. E é o que aconteceu com esse indivíduo. E esses dados são colocados num banco nacional, o Banco Nacional do Conselho Nacional de Justiça, e a Polícia Militar ou qualquer outro órgão de segurança pública pode analisar, investigar e verificar se esse indivíduo tem algum mandado de prisão. O benefício para a população é que, com mais um indivíduo que tem a sua prisão decretada, ele estará, obviamente, sendo ali, naquele exato momento, apreendido e encaminhado para a autoridade judiciária competente. Ou seja, o indivíduo que provavelmente cometeu um crime e descumpriu as medidas, agora ele estará retornando para o seu local de origem, ou seja, para a prisão. E a população ganha com isso porque é um indivíduo, um cidadão criminoso, que estará fora das ruas da cidade de Cacerência. Então, a população, com certeza, estará ganhando, já que estará se prevenindo mais um crime que poderia ter sido cometido diante das ruas da nossa cidade. E você, quer ficar ainda mais linda, mais elegante? Então, corra para o Salão Mais Você. Olha só, corte de cabelo, somente 20 reais, hidratação simples, 30 reais, cauterização, 60 reais, retoque de luzes, 150 reais, selagem, a partir de 100 reais, retoque de inteligente, 150 reais, corte bordado, 60 reais, escova, a partir de 30 reais, Mexas no papel, a partir de 200 reais. Promoção válida para toda esta semana. Agende já o seu horário nos seguintes telefones, 3, 2, 2, 3, 45, 92 ou 9, 9, 9, 14, 73, 96. Estamos seguindo todas as normas e os cuidados com os nossos clientes. Temos álcool em gel e toda a higienização do ambiente. Salão Mais Você está localizado na rua Seputuba, número 140, no bairro Cavalhada 1, na lateral do antigo Hospital Santa Lúcia. Salão Mais Você, sua beleza por completo. E a dona do lar, móveis e eletrodomésticos, que fica localizado ali na Avenida 7 de Setembro. Por lá você vai encontrar tudo, mas tudo mesmo para a sua casa e com preços super especiais e ainda facilidade no pagamento. Vamos então conferir as promoções com o Flávio. Atenção cliente amigo, se liga só nessa mega liquidação de preços baixos que a dona do lar preparou para vocês. São vários produtos com preços imperdíveis. Venha só conferir as nossas grandes ofertas. Venha! Aqui na dona do lar você vai encontrar fogão Miller Pia Série 4 Bocas de R$ 1.119,00 por apenas R$ 849,00. É isso mesmo cliente amigo, corra para a dona do lar. Aqui na dona do lar você vai encontrar também cozinha rubi por apenas R$ 699,00. Temos aqui também mesa 4 cadeiras por apenas R$ 899,00. Aqui na dona do lar você vai encontrar também cama box portal por apenas R$ 449,00. É isso mesmo cliente amigo, é uma cama box casal por apenas R$ 449,00. Temos aqui também ventilador Arno por apenas R$ 269,00. Não deixe de aproveitar essa mega liquidação de preços baixos que a dona do lar preparou para vocês. Não perca tempo na concorrência, venha diretamente para a dona do lar, porque lugar de comprar barato e economizar de verdade, sem dúvida alguma que é aqui na dona do lar. Porque dona do lar é de coração. Após inúmeras cobranças realizadas, inclusive dentro do programa, aqui agora moradores do residencial Walter Fidelis, que recebiam água salobra, finalmente estão recebendo água de qualidade. Veja na reportagem de Rony Garcia e Everton Alves. Após inúmeras cobranças realizadas dentro do programa, aqui agora finalmente os moradores do residencial Walter Fidelis, que desde o início da entrega das casas em Sebiaga Salobra, agora estão sendo agraciados com água de qualidade. Graças a Deus, depois de muitas lutas, muitas andanças, idas e vindas para Cuiabá, conversando com deputados, com o deputado Valmir Moreto e também com a consciência do seu Paulo Donizete, o ex-diretor da autarquia. Juntos, graças a Deus, a gente reuniu e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Júnior Trindade assumiu e veio realizar esse nosso sonho, concretizar esse nosso sonho. Mais uma etapa, graças a Deus, nossa aqui vencida. A gente vinha sofrendo há muito tempo, tendo essa consequência de falta d'água, a água sendo saloba, imprópria para nosso uso. Muitas demandas aí de reclamações, a gente, brigas em Ministério Público, até na Federação Matogrossense dos bairros. E, graças a Deus, hoje a nossa água doce chegou. Depois de muita luta, a nossa água doce chegou. Está aí, está na nossa porta. Agora, quer dizer uma coisa que alegrou todos os moradores aqui do Redencial, né, Resmire? Nossa, sem sombra de dúvida, né? Graças a Deus, a gente fica feliz, né? A comunidade está feliz, claro que ainda estamos em teste, né? Estamos hoje colocando uma adutora, né, uma bomba ali, próximo ao campo, no Vila Real. Mas aqui o Residencial, hoje, inteiro por inteiro, tem água doce nas suas redes, nas suas instalações é água doce. Hoje, ninguém pode reclamar que não está bebendo uma água de qualidade. Graças a Deus, hoje, a água de qualidade está na nossa casa. Muito bem, vou conversar com o senhor Luiz Adolfo, que é o vice-presidente aqui do Residencial. Quer dizer também, o senhor batalhou muito para que essa conquista viesse aqui para o bairro, né, esse objetivo aí. Sim, Rony, esse objetivo foi uma indas e vindas, que nem a presidente disse aí. Nós em Cuiabá, com parceria com o Paulo Donizete, tem o maior apoio para nós, com o deputado Valmir Moreto. Enfim, hoje, graças a Deus, o sonho está realizado. Nós temos hoje água doce, sim. Essa água não vai abrangir só o Residencial, que nem, por exemplo, o Vila Real também foi beneficiado com essa água. Na nossa luta, minha e da Regimeire, indas e vindas em Cuiabá, conversando com os deputados, com o Paulo Donizete, deu o maior apoio para nós. E hoje o sonho está sendo realizado, não só para o Residencial, como o Vila Real. Está sendo beneficiado com essa água potável e doce. E hoje já chega aqui no bairro essa água doce e potável, né? Hoje já pode, na torneira, beber da torneira, do Cavalete está doce. Domingo você não podia beber. Ontem já podia, já pode beber. Hoje, graças a Deus, já está até subindo em muitas caixas, já está no grupo, já incentivando nós, parabenizando a nós da diretoria, eu e a Regimeire, que nós fomos nessa luta, nós briguemos desde 2018 nessa luta indivinda. E hoje o sonho foi, já foi, pela honra e a glória de Deus, nós estamos honrados com a água doce. E atenção, servidor público municipal da Prefeitura de Cáceres, faça o seu empréstimo consignado na Crede Cáceres, com as melhores taxas de juros do mercado. Empréstimo novo e portabilidade de dívidas. Solicite uma consulta, ainda hoje, através dos telefones 653-223-4173 e também no WhatsApp 65992-1218-82. Vamos conferir. Olá, boa tarde Cáceres. Boa tarde a todos os clientes e amigos da Crede Cáceres. Eu sou a Mari Leide, da Crede Cáceres, e vim trazer as novidades para você, que é aposentado ou pensionista do INSS. Em tanto a tantas notícias preocupantes, a Crede Cáceres tem uma grande novidade para você, que é aposentado ou pensionista do INSS. Agora você tem até 84 meses para pagar os seus empréstimos. Ou seja, o prazo ampliou de 72 vezes para 84 vezes. Essa foi uma das medidas tomadas pelo nosso governo contra o coronavírus. E você pode solicitar a sua consulta por telefone. É isso mesmo, sem você sair da sua casa, garantindo assim uma maior prevenção a todos os clientes e amigos da Crede Cáceres. Então você pode ligar ainda hoje na Crede Cáceres e solicitar a sua consulta. E para você fazer a contratação do empréstimo, agora você pode fazer no conforto do seu lar. A Crede Cáceres pode fazer o seu empréstimo através da venda digital. Ou seja, você dá o aceite eletrônico do conforto do seu lar, sem você precisar sair da sua casa para uma maior prevenção. Lembrando que se você já comprometeu toda a sua margem, agora você vai poder refinanciar e ampliar o prazo para pagamento dos seus contratos. De 72 vezes para 84 meses. Isso é mais dinheiro para você. Atenção, a Crede Cáceres aderiu a um novo horário de atendimento ao público temporariamente. A Crede Cáceres estará aberta a partir das 7h30 da manhã e atenderemos até as 15h da tarde. 10h30 da manhã até as 15h da tarde, sem fechar para o horário de almoço. Nós não fechamos. Estamos aguardando a sua ligação. 3223-4173 e temos o WhatsApp 99954-9300 ou 99212-1882. Crede Cáceres. Dinheiro fácil, fácil. E a Casa de Carnes Pantanal tem as melhores carnes e com os melhores preços da cidade. O Sr. Paulo e todos os funcionários aguardam a sua visita. Vamos conferir as promoções da Casa de Carnes Pantanal. A Casa de Carnes Pantanal está com super promoção. Vamos conferir. Alcatra, o quilo, 20,99. Contrafilé, o quilo, 20,99. Paleta grossa, 15,99 o quilo. Costela bovina, 12,99 o quilo. Carne moída, o quilo, 8,99. Carne de porco caipira, o quilo, 9,99. Frango semi-caipira, a peça, 16,99. Queijo, a peça, 12,99. Peixe pacu de tanque, o quilo, 13,99. Pintado de tanque, o quilo, 15,99. Paçoca de pilão, 5,99. Tocinho, o quilo, 9,99. Ração para cachorro, só 3,99 o quilo. Promoção da Casa de Carnes Pantanal, na rua Joaquim Murtinho, no bairro Cavalhada 3. Telefone 3223-1886. O Sr. Paulo aguarda a sua visita. Você vai ver no próximo bloco do Aqui Agora, desta quarta-feira. Vereador José Eduardo Torres, do PSC, fala do projeto de redução no número de vereadores na Câmara Municipal. E Evo Mareco, morador do bairro Espírito Santo, também fala sobre o projeto. Em instantes, não saia daí. Quer saber como economizei todo esse dinheiro? Foi com o descontão da venda direta da Domani. São 25% de desconto para você amigo, produtor rural, pessoa jurídica e microempresário. Venda direta é na Domani. Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Tinta cola fixe interna e externa, 18 litros, várias cores, 134,90. Tinta interior cola fixe, balde, várias cores, 16 litros, 62,90. Tinta esmaltex, max venil, várias cores, 3600, 67,99. Massa PVA, caixa com 20 quilos, 26,99. Selador acrílico, caixa com 16 litros, 45,99. Arga massa AC1, cola fixe, 20 quilos, 9,49. Na Lopes você encontra uma variedade de madeira como caibo, vigas, ripão e tábuas. Material para acabamento em até 7 vezes sem juros em todos os cartões. Costo card em até 48 vezes, CDC Banco do Brasil, Pronaf Banco do Brasil em até 48 vezes. Venha para a Lopes você também. Venha! Atenção para você que é aposentado ou pensionista do INSS, o prazo para pagamento de empréstimo aumentou de 72 vezes para 84 vezes. Então você que está sem margem consignável, você pode refinanciar todos os seus empréstimos e é mais dinheiro para o seu bolso, 3223-4173 e WhatsApp 9-9212-1882. Opte pela venda digital, não saia de casa. Atenção Cáceres! A Coyote Mecânica e Motopeças, pensando na saúde e bem-estar de seus clientes, está tomando todos os cuidados necessários devido ao novo coronavírus. Estamos trabalhando conforme orientação da OMS, com higienização, utilização de máscaras e medição da temperatura corporal de nossos clientes. Sempre oferecendo o melhor para você, proporcionando um atendimento totalmente seguro, evitando aglomerações. Se precisar, buscamos e entregamos sua moto. Nossa equipe está sempre pronta para atender você com segurança e higiene. Estamos juntos! Coyote Mecânica e Motopeças, 2 unidades em Cáceres, Avenida Talha Mares e Avenida 7 de Setembro. No Supermercado Miura, você encontra sessões de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Você conhece a Gold Automóveis? Nossa loja está cada vez mais completa. Contamos com um amplo showroom. Atendimento especializado para você, cliente e amigo. Venha conhecer nossa loja. Contamos com uma linha de semi-novos, com os melhores designer e conforto. Sem falar que temos os melhores preços e condições especiais. Gold Automóveis. Rua General Osório, 1496 Centro. Fone 996655927. De volta com o Aqui Agora, desta quarta-feira. Vereador José Eduardo Torres, do PSC, foi ouvido pela nossa equipe de reportagem e falou sobre o projeto que prevê a redução do número de vereadores no Legislativo Cacerense de 15 para 11, já nas próximas eleições. Veja a reportagem. O vereador José Eduardo Torres, do PSC, foi ouvido pela nossa equipe de reportagem. Ele fala sobre o projeto que prevê a redução do número de vereadores na Câmara Municipal de Cáceres. Rony, população cacerense, isso aí é uma afronta à democracia. Somos contrário a essa indicação do PTB, onde foi apresentada pelos seis vereadores aqui neste Legislativo. Isso é retirar a representatividade da população em todos os segmentos. A diminuição de vereadores no Legislativo enfraquece mais ainda o Legislativo. Hoje nós somos 15 vereadores e este Legislativo está passando por uma situação complicada, uma situação de comando por parte do Executivo. Então, população cacerense, isso não pode acontecer. São vários fatores que levaram o PTB a trazer essa indicação para o Legislativo. Primeiro, um deles, é que eles não conseguiram formar o partido na sua totalidade para disputar uma eleição com o número de 23 candidatos. Essa dificuldade de formação é devido à condução de como o PTB conduziu o processo dentro deste Legislativo na política. Então, retirar a representatividade da população é fazer com que o Executivo tenha maior domínio sobre o Legislativo. Se hoje, com 15, nós já estamos sofrendo aí uma dificuldade muito grande. Hoje aqui eu posso falar em nome de quatro vereadores, que é o vereador Zé Eduardo Torres, o vereador César e Pastorello, a vereadora Valdeníria e o vereador Rosanei Neves. Esses quatro vereadores vêm defendendo tudo que é bom para o município. Mas, infelizmente, na maioria da situação, nós somos vencidos, porque o Executivo tem a totalidade. E isso, a redução, vai fortalecer muito mais a ação do Executivo sobre o Legislativo. Então, Rony Garcia, isso é uma aberração, isso é uma falta de consideração com a população e com os poderes. Agora, a questão da economia, o senhor acredita que pode gerar economia com a redução para o município, vereador? De forma alguma, de forma alguma. A economia, ela aconteceria se fosse uma redução do salário, do subsídio do vereador, da verba indisatória, uma briga minha desde 2018 dentro deste Legislativo, temos comprovação para isso e tem um projeto de minha autoria, que está aqui nesta casa, engavetado, onde eu peço a redução do salário e das verba indisatórias dos vereadores. Então, o que acontece? Rony Garcia, população cacerense. Esse discurso de economia para o município é conversa fiada. Não apresentaram nada que realmente comprova isso. São falta de argumentações por parte desses vereadores que apresentaram essa indicação. E atenção, a clínica Odonto Pop comunica a todos os seus pacientes e amigos que já está com seu atendimento normalizado, com toda a segurança e respeito aos pacientes. Vá até a Odonto Pop e faça o seu orçamento. Odonto Pop é a clínica popular do povo. Vamos conferir. O seu sorriso é o seu cartão postal. Você já deve ter ouvido essa frase. Então venha para a Odonto Pop e passe pelos profissionais altamente qualificados na Odonto Pop. E você pode ter a certeza do que você procura, você vai encontrar lá. Realizamos restauração, tratamento de canal, implante dentário, limpeza, clareamento, raio-x, prótese fixa e móvel, prótese total e aparelho fixo e removível. Temos sala de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você. Odonto Pop, a clínica especializada do povo, foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de Cáceres e região. Cuidar da sua saúde bucal é essencial. Então venha e faça o seu orçamento. Na Odonto Pop, a clínica especializada do povo. Morador do bairro Espírito Santo, o senhor Ivo Mareco também falou ao Aqui Agora com referência à redução do número de vereadores na Câmara Municipal de Cáceres. Veja como foi na reportagem do Aqui Agora. Muito bem, dando sequência com a nossa enquete sobre o número de vereadores na Câmara Municipal de 15 para 11, conversa aqui com o Ivo Mareco, que é o morador aqui do bairro Espírito Santo. Ivo, qual é a sua opinião com relação a esse projeto? Bom dia, Rony. É uma satisfação estar aí nesse canal de televisão que está sempre nos quatro cantos da cidade dando cobertura das necessidades da população. Eu acredito, Rony, que essa questão dessa enquete, na minha opinião, na minha maneira de pensar, eu acho que deve diminuir o número de vereadores. Por que, senhor Ivo? Porque eu acho que onera menos despesa para o município e vai aparecer mais obras que o atual prefeito disse recentemente na televisão, nesse canal de televisão, que sobre reprovações de projetos que vêm de encontro com a sociedade, com os moradores, que foram reprovados. Isso aí tudo, a gente como morador daqui de Cáceres, fica chateado que nós queremos benfeitoria. A população precisa de benfeitoria. Por exemplo, hoje nós estamos aqui sofrendo numa poeira, falta de cascalhamento, né? Mas não estou criticando a administração. Mas a questão da redução do número de vereadores é importante sim, porque o número maior de vereadores onera despesa de diárias, de viagem, de combustível, de assessoria, tudo isso aí. E reduzindo o número de vereadores vai facilitar para a gestão que virá nas próximas administrações, não digo essa agora, porque já está na reta final, né? E o que ele pôde fazer, ele fez. Isso aí não sou contra, não tenho nada contra a administração atual. Trabalhou, trabalhou, mas foi impedido algumas vezes. E por outro lado, Rony, eu por diversas vezes que eu estive na Câmara para falar com o vereador, você não acha vereador na Câmara, né? Que hora que encontra o vereador? É muito raro você encontrar vereador na Câmara, né? Você vai lá, você precisa falar com o vereador de uma situação, de outra, pedir apoio, né? Porque é a obrigação do vereador, conforme disse um companheiro esse dia, nesse mesmo canal, é estar nos bairros, correndo atrás das necessidades da população, não ficar, né, escondendo do povo. Não estou dizendo que isso acontece, mas eu já estive por diversas vezes na Câmara procurando vereador. Não encontrei um, né? Quer dizer, até brinquei com o assessor lá da Câmara, falei, quer esconder de vereador, tem que vir aqui. Veja a seguir no Aqui Agora, a Polícia Militar prende suspeitos de furtar loja, bem no centro da cidade. É daqui a pouquinho, não vá perder. A Tacadão da Madeira, tudo o que você precisa em madeiras, ripas, caibros, vigas, tábuas, portas, portal, madeiras para residência e para construção em geral. A Tacadão da Madeira, na Rua General Osório, centro. E a Tacadão da Construção, tudo para você construir ou reformar. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, tintas e muito mais. Do básico ao acabamento, tudo com os melhores preços e as melhores formas de pagamento. A Tacadão da Construção, na Avenida 7 de Setembro, centro. A Tacadão da Madeira e A Tacadão da Construção, uma parceria de sucesso. Liquidação de estoques bike e cia. Painel completo moto, a partir de R$ 82,60. Escapamento modelo original moto, a partir de R$ 97,50. Carburador completo moto, a partir de R$ 87,99. Fiação elétrica moto completo, a partir de R$ 76,99. Kit cilindro motor completo, a partir de R$ 126,75. Olhe o motor 20W50, a partir de R$ 9,99. Biela moto, a partir de R$ 57,99. Estator eletrônico moto, a partir de R$ 101,25. Bike e cia. Avenida 7 de Setembro, R$ 1738. Bairro São José. Fone 3223, 6467. Ou 9, 9690-6467. A central da van faz viagens e encomendas diariamente. Transportes de cargas e passageiros para Cuiabá e Rondonópolis. Levando você no seu endereço com segurança. Telefones 3223-0821 ou 9, 9672-7080. Rua Padre Cacemiro, 1220 Centro. Clássico, moderno ou esportivo. Seja qual for o seu estilo a ótica e acessórios. Está repleta de novidades em óculos de grau e de sol, com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios. Aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios. Duas lojas no coração da cidade. Uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce, 216, ao lado do Banco do Brasil. Oral Clínica Odontológica especializada em atendimento adulto e infantil. Restaurações diretas e indiretas. Atendimento em odonto-pediatria. Atendimento especial às crianças. Facetas ou lente de contato. Coroas totais. Cirurgias em geral. Implante dentário. Tratamento endodôntico. Canal. Prótese total. Prótese removível. Para urgências, ligue. Todos os cuidados são exigidos e recomendados pelo CRO e OMS. Estão sendo seguidos para evitar a propagação do novo coronavírus. Agora na clínica, contamos com atendimento na área de psicologia da doutora Janete Sanches. Psicóloga. Marque ou agende a sua consulta através dos telefones 3223-0964 ou no WhatsApp 659-9967-6095. Rua Costa Marques, 723 Centro. Oral Clínica. O seu sorriso vale muito. A Energiza investiu mais de 10 milhões de reais na energia dos matogrossenses no programa de eficiência energética regulado pela ANEL para modernizar a iluminação, instalando e trocando lâmpadas LED e gerando mais economia para o Estado. Foram beneficiadas nove cidades do Estado, incluindo a capital. É mais energia para novos momentos. Energiza. Ligada na sua energia. Meio dia e meia e estamos de volta com o Aqui Agora. Uma guardição da Polícia Militar comandada pelo Sargento Douglas prendeu dois suspeitos de 33 e 35 anos com diversas passagens pela polícia. A dupla foi acusada de participar de um furto em uma loja na área central da cidade. O Aqui Agora mostra para você. Acompanhe. Uma guardição da Polícia Militar comandada pelo Sargento Douglas prendeu dois suspeitos de 35 e 33 anos com diversas passagens pela polícia. A dupla é acusada de participar de um furto em uma loja na área central da cidade de Cáceres. Por volta das 10 horas da manhã, a Polícia Militar recebeu a informação de que na rua Coronel José Dulce, mais precisamente na loja Center Modas, houve um furto de algumas peças de roupas. Então, a Polícia Militar, a guarnição comandada pelo Sargento Douglas, foi até o local, verificou as imagens e foi fazer diligências pelos bairros da cidade, porque os indivíduos apareceram nas imagens. Um deles estava usando calça jeans e butina. Diante dessas nossas informações, a nossa agência regional de inteligência, muito competente, que faz um excelente trabalho em nossa cidade, acabou mais ou menos verificando qual indivíduo se tratava, até porque esse indivíduo já era conhecido da Polícia Militar por diversas passagens criminais. Diante das circunstâncias, mais tarde, a guarnição comandada pelo Sargento Douglas constatou que o indivíduo, na rua B, no bairro Espírito Santo, estava ali nas mediações, era o mesmo que havia aparecido nas imagens, mostradas aí pela loja Center Modas. Então, diante das circunstâncias, de imediato, a guarnição já deu voz de prisão para ele, porém ele não obedeceu, sabendo que teria cometido um crime e acabou foragindo da guarnição, pulando o muro e etc. A guarnição correu atrás dele e conseguiu capturá-lo. Diante das circunstâncias, foi feita uma revista da residência, onde ele estava, e realmente foi constatado todas as peças de roupas que haviam sido furtadas. Então, a Polícia Militar, de imediato, já colheu todos esses elementos probatórios, ou seja, os elementos do furto e também o indivíduo. E foi encontrado um outro indivíduo que estava juntamente com ele, que também foi comparsa nesse roubo, nesse furto. Ou seja, ele também participou devido a ter comprado as peças desse primeiro cidadão, que havia furtado. Diante de todas essas circunstâncias, ambos os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciário Civil e creio que a autoridade policial vai tomar as providências cabíveis. Mais um trabalho da Polícia Militar, juntamente com o cidadão, a própria vítima, que, nos cedeu as imagens e a nossa Agência Regional de Inteligência, que tem feito um competente trabalho em nossa cidade e a Polícia Militar consegue recuperar esses objetos, graças a todos esses atores, trazendo, mais uma vez, uma solução de um crime realizado em nossa cidade. Agora, lembrando também, Major, que o crime de receptação, ele é considerado crime. Exatamente. O furto, com base no artigo 155 do Código Penal, é considerado um crime, bem como aquele que compra ou aquele que recebe esse material, sabendo que tem origem criminosa. Ou seja, com base no artigo 180 do Código Penal, que trata do crime de receptação, não somente aquele que praticou. Inclusive, o crime de receptação é chamado também de crime acessório, ou crime de fusão. Por que acessório? Porque é um crime que depende de um crime principal. Qual que é o crime principal? Furto, artigo 155. E qual que é o crime acessório? O artigo 180, que é receptação. Então, por isso que os dois indivíduos foram encaminhados. Um por furto e o outro por receptação. Ambos são crimes, ambos foram encaminhados. E parabéns a todos os atores envolvidos nessa solução. Muito bem, e é hora de parabenizar a aniversariante do dia. Está de aniversário hoje, Ana Júlia. Ou Ana Júlia, daquela música. Ou Ana Júlia, legal, né? Lá do bairro Jardim Panorama, recebe os parabéns da mamãe, a Juliane, da irmã Anali, da vovó Ângela e do vovô Dagoberto e da tia Josimara. Parabéns, Ana Júlia. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde para você, tá bom, meu amor? Parabéns de verdade e feliz aniversário. Bom, e o Aqui Agora, dessa quarta-feira, vai ficando por aqui. Um ótimo fim de tarde a todos. Voltaremos amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia. E continue com a Programação Nacional do SBT. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Oh, Cassis querida, que do pensamento não sai. És um pedaço da minha vida, oh, princesinha do Paraguai. Exposição impecuária, guardo vivo na memória. Sete de outubro e São Luís estão gravados na história. Rasqueado e chamamé que não esqueço jamais. Vê o Paraguai, seus encantos na ressaca e do gás. Oh, Cassis querida, que do pensamento não sai. És um pedaço da minha vida, oh, princesinha do Paraguai. Ah, pra você não esquece? Ah, pra você não esquece. Legenda Adriana Zanotto